Oi, tudo bem? Bem-vindo a uma nova aula. Já chegamos a um ponto bem interessante, o dativo. O que é isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes de começar, eu gostaria de te avisar que ainda tem algumas vagas para todos os três cursos, vagas restantes para... Quero estudar alemão, onde você vai aprender gramática, onde você vai ter explicações bem detalhadas sobre esse assunto aqui, dativo e tudo. E depois, acelerador de vocabulário, com que você vai aumentar seu vocabulário e também vai aprender novos sentidos de palavras que você já conhece. E curso de pontuação, .com, .com, ok? Mas, enfim, vamos começar. Se quiser, dá uma olhada, o curso aqui. Tem algumas poucas vagas restantes. Você vai encontrar o link aí embaixo da descrição, ok? Bom, vamos lá. elas brincam com o animal de estimação. Só que agora é a primeira vez que a gente está encontrando esse aqui, esse dem. O que que é isso exatamente? Então é o seguinte, você não sei se lembra, provavelmente sim, se não você assiste de novo. Ich esse dem Apfel. Quando a gente tem um objeto direto, em português, geralmente não sempre é acusativo em alemão. Só que agora a gente tem uma coisa dativo. Então, os artigos, como você está vendo, mudam, porque normalmente é das Haustier, em outro. O animal de casa é o planeta, ok? Animal de estimação. Só, quando você fala, ok? Quando você usa mit, você sempre vai precisar mudar esse das para dem, ok? Vamos ver todos os casos aqui. Vamos primeiro aqui, coloca der Apfel é masculino, ok? Então vamos, espera aí, vamos fazer, vamos mudar, vamos pegar a mesma frase, vamos pensar numa palavra, vamos lá, der, der Mann, der Mann, o homem, ok? Sie spielen mit dem Mann, ok? Elas brincam com o homem, ok? Então esse der vira dem. Sempre, quando tem mit, sempre vai ser parafas masculinas, vai colocar dem, sempre, ok? Não tem exceção, nada. Die Frau, ok? A mulher, sie spielen mit der Frau. Só, agora esse die Frau, deixa aqui, vamos fazer aqui uma formatação para você ver melhor aqui, ok? Só, melhor aqui, tema aqui, e der aqui. Só, agora acontece uma coisa muito louca, né? Então, die Frau, vira der Frau, ok? Então você não fala, sie spielen mit die Frau, não é? Sie spielen mit der Frau. Uma dica, mit die, nunca existe, ok? Mit die não existe, pode tirar sua cabeça, não tem isso, ok? Então aqui, sie spielen mit der Frau. Agora vamos fazer uma coisa neutra, deixa assim, diminuir isso aqui um pouquinho. Não, não, ai, tô fazendo aqui, peraí. Só, olha, fica mais claro aqui. Tá, agora a gente tem aqui, ah, das, das Kind. Ok? E outra, sie spielen mit dem Kind, né? Acontece a mesma coisa que no masculino, ok? Esse, né? Das vira de repente dem, ok? Como de, vira aqui, dem, ok? Se eu truque aqui, no dativo. Vite no plural. I kinder, ok? Os crianças, sie spielen mit den Kindern. Olha que acontece aqui. So, aqui, você tem, peraí, diminuir um pouquinho aqui, isso também. Se spielen mit den Kindern, ok? E se de no plural, cuidado, no plural vira den. Isso é importante, ok? Isso é muito comum, que as pessoas pensam de sempre vira der. Não, é só no feminino. De vira der, ok? É o plural de vira den, ok? E além disso, tem uma coisa no substantivo. Você tem que colocar um N aqui. Ok? Se spielen mit den Kindern. Esse é o truque. Então, você tem que lembrar isso, né? A preposição mit, sempre pede o dativo. O que quer dizer isso? Você tem que mudar a declinação. Tem outras preposições que vão pedir dativo, outras acusativas. Outros vão pedir tanto quanto. A gente vai chegar lá. Se quiser, tem explicações super caprichadas sobre isso. Você já pode fazer curso online, né? De gramática tem algumas vagas restantes. E também vai, quando você usa o artigo indefinido, ein, ein, também vai acontecer a mesma coisa. Você vai colocar a mesma declinação. Se spielen mit einem, né? Einem Mann. Einär Frau. Einem Kind. E aqui não tem ein, né? Porque é plural. Ok? Esse aqui é o truque do acusativo, né? Aqui, desses casos. Vixi. Ai, eu esqueci de D aqui. Animal de estimação. Eu sabia, mas aqui tá bem cedo hoje. É três horas de manhã. Então, eu esqueci de colocar esse D. Mas você sabe, ok? Então, animal de estimação. No final dessa lição, provavelmente eu vou precisar fazer de novo. Bom, mit den Eltern. Exatamente o que eu te falei aqui. Com os pais. Só. Com os pais. O que tá acontecendo aqui? A gente tá aqui no plural. Ok? Então, a gente tem aqui. Virat den. E aqui tem uma coisa interessante. Porque o plural de... Só existe no plural. E de Eltern, os pais, já termina em N. Ok? Já termina em N. Então, você não coloca mais um N adicionalmente. Não tem, ok? Só tem N. Então, não precisa colocar mais. Quando não tem, como aqui, você coloca. Como se diz O. Aqui é den no acusativo. Objeto direto. A gente já viu isso. Ok? Só. Ok? E também, né? Cuidado aqui. Esse den também no dativo plural. Pra... Como dativo, os ou as. Ich bin mit dem Bruder. Eu estou com o irmão. Mesma coisa que eu te falei, né? Der Bruder é masculino. Der Bruder. O que acontece? A gente tem um dativo aqui. Então, é mit dem Bruder. Ok? É isso. Sempre assim. Der pra dem. Die pra der. Das pra dem. Die pra den. Mais N. No curso online, você vai ter uma... Tudo bonitinho. Arrumado. Uma tabela e tudo. Uma orientação. Um jeito simples de gravar. De lembrar essas palavras. E pronto. Die Katze schläft auf dem Hund. Ok? O gato dorme sobre o cachorro. Aqui a preposição auf. Isso é uma coisa que eu queria ter tratado separadamente. Mas eles colocam aqui juntos. Esses são as wechselpreposition. Tem preposições. Ok? São oito ou nove. Acho que nove. Que podem ter dois casos. Ok? Então. Ich. Vamos lá. Ich gehe auf dem Fußballplatz. Ich bin auf dem Fußballplatz. Eu vou para o campo de futebol. Eu estou no campo de futebol. Então. Por que a gente usa a preposição auf? Ok? Porque auf é para um lugar aberto. Geralmente sem telhado. Ok? Então. Aqui Fußballplatz. Não tem telhado. Pronto. Então a preposição auf. É a mesma coisa aqui. Auf dem Hund. Em cima do cachorro. Sobre o cachorro. Ok? Porque o cachorro não tem telhado. Então a gente não usa in. Aqui. A segunda coisa é. Aqui. Nessa frase aqui. Eu. Esse lugar. Meu destino. Eu vou para lá. Ainda não estou lá. Meu destino. Quando meu destino. Eu uso o accusativo. Quando eu já estou lá. Ok? Em cima da frase. Estou no campo de futebol. Eu uso dativo. Ok? Isso acontece com oito ou nove preposições. Como eu já falei. In. Auf. Hinter. Zwischen. Unter. Über. Como eu já falei. For. Então tem umas preposições. No curso online. No curso de gramática. Você tem tudo aqui bonitinho. Com um monte de exemplos. Um monte de lições. Que você pode fazer. Para entender melhor. Mas esse negócio aqui. É um pouquinho sobrecarregado. De juntar tudo isso aqui. Numa lição só. Mas tudo bem. Se eles acham. Tá bom. Então vamos fazer assim. O sobretudo está no teto. Ok? Vamos lá. Der chur ist auf dem dach. O sapato está no telhado. Ok? Isso não é? Der mantel liegt auf dem möbel. O sobretudo está deitado. Não. Está simplesmente no móvel. E aqui nós vamos na última frase. A resposta. Der mantel liegt auf dem dach. Ok? Mesma coisa aqui. Telhado. Ok? Ah. Você pode estar em cima. Não pode estar dentro. Você fala in. Dentro do telhado. Você fura um buraco. E joga a coisa lá. Então não é a ideia. Está em cima. Sobre. Ok? Então você sempre tem que pensar bem literal. Porque aqui está escrito no. O brasileiro tem que falar aqui. Agora in. Mas não é in. Ok? Está em cima. Está sobre. Então por isso usamos aqui a preposição alfa. Como eu já te falei. Também tem vários cursos. Tem vários vídeos gratuitos no meu canal do YouTube. Mas as nossas explicações de verdade tem um curso online de gramática. Sist auf der Toilette. Ela está no banheiro. Só agora você também vai pensar no nosso porquê. Auf. Aqui. Né? Então é o seguinte. Toileta. Ok? A gente usa realmente para banheiro. Mas na verdade é privada. Ok? A privada. Então se você falasse aqui. Se está indo à Toileta. Isso parece aqui. Né? Ela está dentro da privada. Ok? Então é. Não sei se você conhece o filme lá. Transporting. Né? Que cara. Você vai lá embaixo. E pega lá o bagulho dele. Mas aqui é Auf. Porque está em cima da privada. Quando você usa a palavra Badzimmer. Aí você usa In. Ok? Se é In dem Badzimmer. Ou é só Bad. E aqui você pode adjuntar. Se é Im Bad. Ok? Isso existe. In dem pode adjuntar. E fica Im. Ok? E só para letra você tem que imaginar assim. Em o. Ela está em o banheiro. E aqui ela está no banheiro. Em português a gente tem que juntar. A gente não pode falar em o. Ok? Em alemão a gente pode. Mas não precisa juntar. Você pode. Mas não precisa. Ok? Bom. Continuando. Como eu já falei. Isso aqui é uma pequena introdução. Nesse assunto. Esse assunto é gigante. Ok? Então se quiser. Explicações. Brinca pichada. Curso online. Mais uma vez. Er trinkt aus der Flasher. Ele bebe. A garrafa. Isso é outra coisa. Aus. A previsão aus. Também é sempre com dativo. Por exemplo. Er trinkt aus der Flasher. De Flasher. E como eu já falei. No começo aqui. De vira der. Notativo. Então. De Flasher vira der Flasher notativo. Ok? Então a gente já pode juntar aqui. Vamos escrever uma coisa aqui. Mit aus. Dativo. A gente tem até agora. E auf. Ok? Pode ser acusativo ou dativo. Depende aqui se tem destino. Você já está lá no local. So. Continuando aqui. De. Aus. Ok? Gut. Bom. Cald. Frio. So. Continuando aqui. Toquem nos pares. Warum. Por quê. Ah. Desculpa aqui. Não é desse nome. É besteira que eles fazem aqui. Warum. Por quê. Mas também pode ser esse porquê aqui. Wieso. Por quê. Ok? Tá besteira aqui. Em alemão. Isso é a mesma coisa aqui. Mann. Ohm. Oh. Den. Und. I. Ok? Ele bebe da garrafa. Er trinkt aus der flasche. Er trinkt aus der dusche. Ele bebe da dusche. Er trinkt aus der chüssel. Da tigela. Então aqui. Essa é a nossa resposta aqui. Er trinkt aus der flasche. So. Vou marcar isso aqui. Como se diz. Na. Oh. Aqui no dativo é dem. Ok? Schön. Bonito. Worüber. Sobre o quê? Frau. Mulher. Não é. Die Frau. Feminino. Einfach. Fasso. Bem vindos. Willkommen. Dem. Oh. Não é no dativo. Di. A. Continuando aqui. Oh. Agora aqui no nominativo. Der. Ok? Deine. Ok? Tua. Liste. Lê. Só. De novo juntando coisas. Já tenho. Já estou com saudades da palavra milch. Não aparece mais. Aus. De. Salgado. Salsis. Ich lese. Eu leio. Sedo. Früh. Nicht. Não. Ok? Fica claro? Vamos continuar aqui. Salsis. Ok. Olá. Ich bin mit dem Café fertig. Ok? Ah. Já. Esse aqui um pouquinho esquisito aqui. Vamos lá. Que eles têm aqui. Eu terminei o café. Só. Ah. Esse aqui não é um verbo. Aqui é fertig. Ok? Esse aqui um adjetivo. E aqui o verbo sign, né? Ser. É tipo, opere a letra está pronto, né? Estou pronto com o café. Só. Esse pode ser que a pessoa estava preparando um café. E agora está pronto. Acabou. Ou sei lá que ele estava bebendo lá. Café. Ok? E o outro já entende o saco. Vai. A gente vai. Vamos. A gente tem que ir embora. E depois ele fala. Ich bin mit dem Café fertig. Não sei lá. Eu acabei de beber. Eu terminei o café. É uma frase um pouquinho esquisita. Não? Porque contexto. Ok? Então. Tá bom. Mas assim. Eles colocaram. Frase gramaticamente correta. Mas o contexto dá um pouquinho. Ah. Bom. Enfim. Continuando aqui. Só tem um monte de dúvidas aqui também, né? Ich bin mit dem Haus. É a frase que errei. Né? Elas brincam com o animal. Agora não esquecer. De. Estimação. Ok? Então hoje já entramos aqui no dativo aqui. A gente já sabe agora. Mit aus pede dativo. Então a gente tem que mudar os ativos. Todos. Ok? Sempre. E auf pode ser acusativo ou dativo. Esse foi muita coisa. Hoje é basicamente misturando esse ALF com esses dois aqui. É muita coisa. Ok? Para uma aula. Bem curta aqui. É uma aula bem curta. Ah. Então. No curso online tem muitos aulas sobre esse assunto. Essa é bem detalhada. Você tem muito mais exemplos. Se você fica agora confusa alguma coisa. Não tem problema. Ok? Curso online. Você tem bem mais detalhes. Na primeira aula é só a introdução do acusativo e dativo já uma hora e meia. Ok? Eu sou um basicão. Ok? Então aqui tem bastante coisa. Então mais uma vez. Pode clicar lá embaixo. É claro. Também não esquece o curso de vocabulário. Também vai te ajudar muito. Pontuação. Já também é importante aprender tudo direitinho desde o começo. Não? E aproveite porque tem poucas vagas estantes. Aliás. Tem mais uma lição aqui que estou falando. É que blá blá blá. Não. Não tem mais. Tá. Não. Acabou. Acabou mesmo. Ok? Muito obrigado. E a gente vai se ver amanhã na próxima aula. Ok? Tá bom? Tchau tchau.